Você tá aí? Não vai e vem desse amor sem direção Promete o futuro, mas some toda vez que eu estendo a mão Diz que me quer, mas vive fugindo Esconde no medo o que tá sentindo Será que isso é amor ou só mais um erro antigo? Da minha parte tem verdade, da sua tem o quê? O que é que você quer de mim? Se tem desejo, porque sempre foca assim O que é que você quer de mim? Se você não quer ficar pra valer Melhor sair e me deixar viver O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? Já deu pra perceber Que eu tô cansado desse jogo sem final Você me prende E depois desaparece como vendaval Diz que me ama, mas não demonstra Coração apertado, que já não aguento mais Da minha parte tem verdade, da sua tem o quê? O que é que você quer de mim? Se tem desejo, porque sempre foca assim O que é que você quer de mim? Se você não quer ficar pra valer Melhor sair e me deixar viver O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? Se você não quer assumir Melhor me deixar partir Porque eu tô querendo mais Do que quase amor incapaz Da minha parte tem verdade Da sua tem o quê? O que é que você quer de mim? Se tem desejo, porque sempre foca assim O que é que você quer de mim? Se você não quer ficar pra valer Melhor sair e me deixar viver O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim?